Fala pessoal, tudo bem? A KZ vai e vem, ela inventa uma moda aí, e dessa vez aqui ela lançou uma caixinha aqui não, um fone que é o KZ EDA, que nessa versão aqui, ele vem três fones numa caixa só, exatamente, uma aqui que dizem eles que tem um grave um pouco mais forte, uma versão balanceada e uma versão de alta resolução, será que é isso mesmo? Então a gente vai conhecer aqui hoje KZ EDA. Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo desse canal, seguindo aqui com mais um fone da KZ, dessa vez aqui a gente tem o KZ EDA, aqui a gente tem três fones, deixei os três aqui porque na hora da explicação, não estou usando nenhum dele como monitor, porque na hora da explicação fica mais fácil de eu ir mostrando aqui para vocês. Nessa caixa ela vem com os três fones, um cabo, ok? Apenas um cabo, e depois dois pares de borrachinhas extras que além dos que já vem aqui em cada fone. O desenho do fone são idênticos, são os mesmos, o que diferencia aqui é apenas a cor para a gente saber qual é qual. O dourado, ele fala aqui que é o heavy bass, na versão com um pouco mais de grave, todas as versões tem grave, a gente já vai falar sobre isso. A versão balanceada, que ela é prata, depois aqui também é prata, porém o meio dele que é o cyan, que é a versão de alta resolução. O encaixe é o mesmo para todos, porque é o mesmo fone, e é bom, né? Sempre a KZ faz fones com um bom encaixe, então você vai colocar e não tem nenhum problema. Ele é pequenininho, e ele tem um espaço legal ali para poder entrar no ouvido, então você não vai ter nenhum problema. O preço dele aqui, ele custa em torno de 30 dólares, então a gente está falando aí de 150, 160 reais, correto? Mas ali na conclusão eu vou falar alguma coisa que é referente a uma estratégia de marketing, o porquê a KZ lançou esse tipo de fone aqui. Vamos lá falar sobre o som, mas antes, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, deixa um like que isso me ajuda demais a trazer conteúdos, fones diferentes aqui, para a gente, então toda semana tem review, daqui uns dias eu vou fazer alguns vídeos aí diferentes, então me ajuda aí que eu te ajudo aqui também. Existe uma afinação um pouco diferente de cada fone, porém o que muda deles aqui na parte física é o filtro. Vou mostrar para você aí numa imagem, onde você pode ver que cada um tem um filtro um pouco diferente. Tem um gráfico que disponibilizou a própria KZ e aqui você consegue visualizar, claro que esse gráfico aqui é meio estranho, ele está meio apertado, então parece que ele acaba descendo muito, tem aquele vale de média e não é bem assim, ele desce ali 10 dB, claro que para um fone em V é a média, mas aqui parece que é muito, é que na realidade a forma que foi acomodada essa imagem aqui ficou meio estranho. Mas a gente pode ver ali que a linha preta é a versão de bass, ele sim, ele tem uma diferença um pouco mais ali nos graves, até nos graves e uma parte dos médios também. Já as outras versões, que é a versão balanceada, a versão de alta resolução, na parte dos graves a gente não vê muita coisa, o que sim, que a versão de alta resolução tem um pico a mais nos médios, que seria ali entre 2 e 3K, ele tem um pouco mais. Já a versão balanceada, ela é entre os três, sim, ela é um pouco mais balanceada, porque ela tem menos graves que o fone de cima aqui, que ele tem mais grave, e também tem menos médios agudos, médios, médios, médios agudos, que a versão balanceada. Então ela fica ali nesse meio termo. Já de cara, nenhuma versão aqui é realmente uma versão neutra, plana, ok? Ela é uma versão mais balanceada, de alta resolução, porém com essa pegada mais energética, com um pouco mais de grave. Claro que agora já falando da primeira aqui, do primeiro fone, eu tô falando aqui porque eu tenho que olhar aqui, senão eu me perco. A versão do heavy bass, com um pouco mais de baixo, sim, você consegue sentir um pouco mais de grave ali, um punch um pouco mais forte, tem essa pegada assim bem KZ, né, que tem esse grave bem forte, tem uma boa resolução, dos graves soa bastante bem, dos médios, né, um pouco mais recuado, mas também bem. E os agudos, praticamente quase todos são muito parecidos, isso é que meio que muda muito esse grave aí, que aí você tem essa noção. Mas pode ver que os agudos deles vão ser muito parecidos, tem um brilho legal, se você sobe um pouco mais o volume, ele chega bem. Então, para um fone que custa, né, se a gente pega e divide aí, 30 dólares, 10 dólares é um fone sensacional. Já a versão balanceada, você consegue sentir uma diferença um pouco maior nos graves, ele dá aquela limpada nos graves, e ao limpar esse grave, você tem menos esse grave, você consegue sentir um pouco mais, apreciar um pouco mais as frequências médias, e também as agudas, então, o teu sério, né, ou seja, aquela informação que você está recebendo, faz você ir já um pouco mais por esse lado. E aqui também ele fica um pouco mais limpo, né, por causa que ele tira um pouco esse grave, e também você consegue apreciar um pouco mais essa divisão instrumental, essas camadas de instrumentos. Já o de alta resolução aqui, é muito parecido à versão balanceada, porém, com esse pico a mais ali, que até no próprio gráfico você consegue ver, mas você consegue sentir também ali, um pouco mais ali, próximo aos 2K, 3K, onde ele traz um pouco mais de agressividade, então, ele traz um pouco mais de clareza, mas não é aquela clareza dos altos agudos, dos tz, 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 que faz a gente dar um brilho a mais, só que ele traz de uma maneira um pouco mais quente isso daqui. Sinceramente, não dá muita diferença entre os dois aqui, o que você consegue ter, sim, é aqui a versão grave. O palco sonoro de todos é bom, ok, muito bom, eu acho, assim, que o palco sonoro do primeiro aqui com grave, ele está um pouquinho a mais. De palco sonoro, vai de maior para menor, e a imagem e detalhamento, ele vem de maior para menor, que ele faz o caminho inverso. Dando uma conclusão aqui, e a gente fica pensando, por que a KZ resolveu fazer 3 fones numa caixa só? Existem algumas estratégias de marketing para você poder vender, eu tenho duas teorias aqui. A primeira delas é o seguinte, eu creio que a KZ quis fazer algo muito parecido ao Legacy 3, o Altum da BQEI-Z, que é um fone onde você tem aquela chavinha, né? Tem um fone que você tem uma chavinha para mudar um pouco mais de grave e de médio aqui em cima, e de agudos, e tem o Altum que você tem um imãzinho ali que ele acaba alterando. Só que aqui, como é um fone um pouco mais barato, não tem como você fazer isso. Então, a estratégia é você ter uma assinatura diferente. Então, essa aqui é uma das minhas teorias. Ela quis fazer algo diferente, só que, claro, com algo um pouco mais barato, fica mais difícil, então é mais fácil fazer dessa maneira aqui. A outra, uma estratégia de marketing, provavelmente você já viu em muitos lugares. Você já viu aquela estratégia de 2x1, 3x2, 4x3, né? Compra 5, leva 6. Estratégia de... 50% na segunda unidade, 80% na segunda unidade. O que é? É uma técnica de indução para você poder comprar um produto a mais. Por exemplo, a gente vai pegar aqui o 3x2, porque a gente tem 3 fones aqui. O que consiste essa técnica? Você leva 2 produtos, né? Ou seja, perdão, você leva 3 produtos e paga 2. Você está tendo um desconto de 33,33% em cada produto. Mas o que acontece? Se a empresa falar para você assim, se você comprar esse produto à vista, tal, 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 você tem 20% de desconto, ou 30% de desconto. Você vai comprar um produto. Claro que algumas pessoas vão comprar mais, mas a maioria vai comprar um. Não vai comprar mais do que um. Principalmente se tratando de fones. Então o que ela faz é, você compra uma unidade a mais, gasta um pouquinho a mais, você tem um desconto maior e você consegue elevar uma unidade. Pelo seguinte, a versão balanceada, ela já é vendida pela caseira, começou a vender por 90 reais. Então, se a caixa completa está em média, 170, dependendo do dólar, 180, então você está, basicamente, comprando 2 fones e ganhando um. Então é uma estratégia de marketing. É absolutamente normal isso, ok? Não é muito feita. A gente não tinha visto muito isso, mas acontece em supermercado, lojas de roupa, lojas de... de tudo quanto é coisa, né? Em farmácia e tudo isso. Não sei se vale a pena aqui, né? Comprar. Caso você queira, você pode comprar, por exemplo, um cabo a parte, então você tem vários fones. Se fosse para a compra por separado, o que valeria a pena aqui, eu diria que a versão Heavy Bass. Pelo seguinte, a versão transparente, se você quer algo mais transparente, um pouco mais balanceado em si, a gente vai ter aí um Quarks, por exemplo. Se você quer ter uma versão um pouquinho mais de grave, a gente tem o CCA, CRA, que também vai soar melhor que esses dois aqui. E aí sim, caso você queira ali um fone meio Bass Head, que não é Bass Head, caso você queira algo com um pouco mais de grave, aí sim, dessas versões aqui, caso venha separado, o que eu indico é comprar a versão aqui do Grave, ok? A versão balanceada e a versão de alta performance, que de alta resolução, vai pelo CCA e caso você queira algo um pouco mais, pode ser, por exemplo, um Mondrop Quarks ou um pouquinho mais caro, você pode chegar ali no Mondrop Choo. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero você no próximo vídeo. Então se inscreva aqui e aperta a campainha para receber o próximo vídeo. Vou deixar aqui também, vai aparecer para vocês aqui de algum lado, um próximo vídeo aí para você seguir assistindo e curtindo o conteúdo aqui do Manual de Fones. A gente se vê em breve, até mais, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto